Bom, primeiro, para nós, tanto do Instituto Lula, esse livro foi feito muito sobre a batuta do nosso companheiro Márcio Pochma, que é um grande entusiasmo de produzir conhecimento. E estava naquele momento, a gente atravessava um momento bastante difícil da conjuntura, uma conjuntura ainda de lava-jato, final de lava-jato, e era importante para nós do Instituto que sofremos muito o impacto da lava-jato tanto na nossa organização, na nossa instituição, quanto na nossa reputação. E, portanto, essa ideia do companheiro Márcio Pochma, de convidar vocês e mais a todos, ele fez uma... o Márcio Pochma ficou alguns anos lá no Instituto, mas a capacidade que ele tem de inventar coisas é um negócio extraordinário. Eu brigava muito com ele, eu falei, pô, mas você foi presidente da IPEA, faz coisas aplicadas, pô. Mas ele tem uma capacidade fantástica. E agora, no BG, eu acho que ele está demonstrando a sua capacidade de pensar o Brasil, pensar as nossas saídas e as nossas dificuldades. Então, o que está sendo apresentado hoje pelos nossos autores e autoras é muito esse trabalho de pensar o Brasil, se esforçar de pensar a saída não só para o Brasil, eu acho, até para a própria humanidade, a questão climática. Quem poderia imaginar que nós estaríamos, nesse momento, atravessando uma situação no Rio Grande do Sul, como estamos atravessando. Então, de coração, eu queria agradecer muito vocês que nos ajudaram, porque isso deu muito ânimo para nós, deu muita visibilidade, deu uma perspectiva de que vale a pena lutar. De forma, enquanto instituição, vale a pena a gente continuar trabalhando e fazendo coisas bacanas. Eu agora estou lá na Fundação Perseu Abramo, que é onde estava o Márcio Poshma. Estou seguindo o passo dele. Em breve, eu vou lá para o IBGE também. Mas, lá na Fundação também, companheiros e companheiras, nós estamos lá numa grande pegada de tentar produzir conhecimento para o nosso país, para a nossa sociedade, e muito particular para, no caso lá da Fundação Perseu Abramo, muito para o partido também. Nós precisamos pensar como fazer partidos mais eficientes, partidos que entreguem mais resultado, partido capaz de criar uma governabilidade, no país, fazer com que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igual, e para isso também precisa de muito conhecimento. Porque uma das nossas debilidades, enquanto político, é que a gente precisava formar mais gente. E aí o grande desafio, em particular para mim, lá na Fundação, que brigo muito com os nossos companheiros, que fazem muitos debates, muitos eventos, nós precisamos se matar para distribuir esse conhecimento que a gente produz. Nós precisamos descobrir como é que a gente produz conhecimento e dissemina esses conhecimentos. Então, fazer eventos de disseminação desse conhecimento é uma coisa estratégica, principalmente para aquelas pessoas que se dedicam com tanto carinho, com tanto afinco a produzir coisas tão extraordinárias, pensamentos tão extraordinários, tão inovador, mas é que precisa que muita gente tenha esses conhecimentos. E voltando de novo, essa questão da crise climática, da emergência climática. Essa é uma questão que não é de agora que a gente fala sobre isso, o mundo fala sobre isso já há alguns anos, cientistas falam sobre isso, há evidências concretas de que essa questão tem um impacto brutal no mundo, mas, lamentavelmente, a gente tem conseguido poucos avanços para barrar essa emergência climática, esses desastres climáticos. Então, encerrando, mais uma vez agradecer às moças e os moços por essa oportunidade, em nome da Fundação Perseu Abramo, em nome do Instituto Lula e em nome da humanidade. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto